Música Me disseram que hoje o dia era chuvoso, mas nós achávamos que valia o esforço. O plano era ir até raposos para uma expedição, mas lá chovendo há muita lama pelo chão. Mudamos tudo e seguimos pro capão. Chamamos todos que queriam emoção. Depois seguimos pra queda do S. O tempo bom pra aventura favorece. Quem sempre acreditou até o fim, lá no início, eu sei que ouviu coisas assim. Você tá louco? Volta pro mundo. Viver de sonho é profissão de vagabundo. Mas acontece é que o sonho é acordado. Olhos abertos para as oportunidades. Fique à vontade. Faça força pro outro lado. Eu acredito só na força de vontade. O dia terminou com tudo planejado, executado, aproveitado. Quando a gente acredita, acontece. Quando a gente se esforça, é que merece. Alguém já lhe falou que é impossível? Ou deu risada do seu plano mais incrível? Ele não muda. Ele não cresce. Já é um homem, só que nunca amadurece. Eu sou assim, a minha alma é de criança. Cai uma estrela ainda faça o meu pedido. E tudo muda depois de ter conseguido. 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 Não é assim, não, nem o pessoal pode ter que ir amparado. Tem que ir! Eu também não, meu amor, mas eu pego aqui em cima.